Um prato que mescla o doce, o salgado e o picante. Uma receita preparada especialmente pela chefe Sandra Jericó para o festival. Sandra, valeu a pena a criatividade? Com certeza, estamos muito felizes de a gente ter passado nessa fase e irmos para Jundiaí, agora dia 30. Agora conta para a gente como que você teve a ideia de fazer esse bolinho de galinha caipira com molho de goiaba, com pimento tabasco, como que foi essa ideia? Na verdade nós utilizamos a galinha na fazenda, que é um dos pratos que nós utilizamos. E o desafio maior foi utilizar uma fruta, que era a goiaba. Complementamos a receita com o picante e eu dei um toque levemente doce nele para balancear o picante da goiaba. O prato também tem um nome bastante peculiar, com identidade aqui da cidade, é o Bolinho do Barão. Por que tem esse nome? Primeiro porque a nossa fazenda é centenária e era dos Barões do Café. Então a ideia foi aproveitar esse gancho da peculiaridade do local, de ser uma fazenda centenária, de ser dos Barões do Café. E utilizamos esse nome para batizar o nosso prato. O bolinho típico aqui da fazenda. Da fazenda, exatamente. Vamos botar a mão na massa agora? Vamos botar a mão na massa. Bom, primeiro está todo mundo curioso, querendo saber quais são os ingredientes, além da galinha caipira, que a gente já falou, da pimenta e da goiaba. Na verdade, são poucos ingredientes. Na verdade, a galinha, que a gente utiliza, os temperos, alho, a cebola, um caldo, que nós vamos utilizar do cozimento, e a farinha de trigo, que são ingredientes básicos dessa receita. Não tem muito segredo. E para o molho, nós vamos utilizar a goiaba, o açafrão, a noz moscada, a pimenta tabasco, o melado, uma pitada de sal. E o amor, é lógico que a gente coloca sempre que vai fazer alguma coisa na cozinha. É o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso, exatamente. Então vamos começar a preparar agora. Vamos começar pelo bolinho? Colocar a mão na massa? Colocar a mão na massa, literalmente. Vamos colocar a mão na massa. A galinha, nós vamos colocar, cozinhar por alguns momentos. Um pouco de tempero, que aí a dona de casa também pode utilizar os temperos que ela costuma utilizar. Aqui nós estamos usando um caldo de galinha, um pouco de sal. E nós vamos levar isso a cozinhar por alguns momentos. Bom, uma vez o frango cozido, desfiado, cortado em pedacinhos pequenos, nós vamos para o processo do bolinho. Colocar um pouco de azeite, umas duas colheres de azeite, fritar uma colher de alho já picado. A cebola, nós vamos refogar a cebola nesse azeite, vai só um pouco do azeite. Então, uma vez que o alho e a cebola já refogadas, nós vamos colocar o frango já desfiado. Ou a galinha, no caso nós estamos trabalhando com a galinha caipira. Sal a gosto. Como ela já foi cozida com um pouco de tempero, então não vamos exagerar no sal. Para não ficar muito carregada. Para ela ficar com uma cor agradável, uma colher de sopa de açafrão. Vai dar uma coloração bem legal nela. Então, uma vez ela refogada, o sal já está no ponto, os temperos estão legais. Vamos para a farinha de trigo. Aqui também, como a galinha está só com um pouco de caldo, umas duas colheres vai bastar para a gente fazer a massa do bolinho. Ela forma um bolo de carne. Pronto, muito rápido. A dona de casa pode utilizar um ingrediente que ela já tem em casa para fazer esse bolinho. É simples. Que vai ficar muito gostoso. Vamos para o molho agora? Vamos para o molho? Vamos para o molho. Então, eu retirei as sementes da goiaba. Coloquei ela com um pouco de água apenas, porque a goiaba já é uma fruta macia. É só para encobrir um pouquinho. Só para encobrir e ela dá uma maciez. E nós vamos colocá-la no liquidificador para fazer um purê dessa goiaba. Bom, uma vez transformada essa goiaba nesse purê, que é rapidinho de ser feito. Segundos. A goiaba já estava macia. Exatamente. Então, novamente, uma colher de azeite. Vamos dar um sabor nessa goiaba. Sem dúvida, para ficar ainda melhor. Exatamente. Um alhozinho, que a gente vai dar uma leve fritada nele. É bem pouquinho de azeite. Para dar uma dourada. Exatamente. Já frita o alho. Despeja. Despeja a goiaba. É muito rápido esse molho. Esse prato é muito rápido. Bem simples de se fazer, não é? Bem simples. Dá uma misturinha. Uma leve fervida que ele vai dar. Enquanto ele está aqui aquecendo, a gente já vai colocando os temperos. Eu coloco noz-moscada, para dar um carinho nele. O sal. Sal é novamente a gosto? A gosto, novamente. E aí, o que eu acho que é o segredo do nosso molho? O melado. O melado. O melado. É a combinação do doce com o salgado. Com o salgado. Falando no começo. Exatamente. Exatamente. Aí, o ingrediente. O segredo. Morra. Que é a pimenta. E aí agora é o picante. Que também vai depender do gosto de cada um. Se mais ou menos. De mais picante ou menos picante. E praticamente, terminamos o nosso molho. Vamos começar a fazer os bolinhos, então? Vamos. A massa pronta, Leandro. Bem sovada. Bem sovada. O segredo da massa, sempre, qualquer massa de salgado, é depois que você fez a massa no fogo, você dá uma leve sovada nela. Que você vai tirar, deixar a massa livre, tirar qualquer imperfeição que tenha massa. Não vai ter pelatinhas. E o ideal é trabalhar ela quente. Você vê que a massa ficou lisinha. Sim. Nós vamos montar os bolinhos do barão? Vamos montar os bolinhos do barão. Um pedacinho de massa. O tamanho do bolinho é a gosto de cada um? Se você gostar maior, você faz maior. Depende da sua gula. Ah, depende da minha gula. Nossa, acho que vai fazer isso aqui um bolinho só. E outra, Leandro, outra dica é assim. Você pode fazer o bolinho simples. Sem recheio. Sem recheio. Ou então, incrementar ainda mais esse bolinho. E colocar um pedacinho de queijo, que vai ficar mais gostoso ainda. Qualquer tipo de queijo? Eu prefiro ou meia cura ou a mussarela. Que são queijos que quando você frita, ele tem uma... Ele derrete bem. Mais fácil. Mais fácil, exatamente. Uma vez boleado, Leandro, vamos empanar esses bolinhos antes de fritá-los. Para ficar ainda mais... Para ficar mais crocante e mais gostoso. Mais saborosos e cheirosos. Mais saborosos. Normalmente, as pessoas passam o bolinho no ovo para depois jogar na farinha. Na farinha. Eu gosto de passar levemente no ovo. Para não encharcar muito. Para não encharcar, exatamente. Faz um carinho no bolinho e vai deixando na farinha. Rapidinho. Você economiza o ovo fazendo isso. Não encharca os bolinhos. Ele não vai ficar tão mole, vai ficar mais crocante. Exatamente. Exatamente. Sandra, chegou a hora de fritar. De fritar. E agora, tem algum segredo, alguma dica? Ó, uma quantidade de óleo generoso. Nada de ficar colocando pouquinho. Nada de ficar pouquinho, exatamente. Óleo bem quente, Leandro. E coloca aos poucos o bolinho. Um por um. No máximo, três de cada vez. Porque se você colocar mais que isso, você vai baixar a temperatura do óleo. Vai perder a intensidade. Você vai cozinhar, você vai cozinhar e não é isso que nós queremos. E vai encharcar também. E vai encharcar também. O que nós queremos é que ele fique crocante e que ele fique gostoso. Bom, a combinação do doce, o salgado e o picante está prontinha aqui na mesa. Agora vem a parte mais chata, que é ter que experimentar. Experimentar, para ver se você gosta. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito educada, eu vou convidar a senhora a comer o bolinho que a senhora fez. Opa! Vamos experimentar? Vamos experimentar? Vamos provar? Primeiro as damas, por favor. Estou ansioso. Vou fazer, vou molhar no molho primeiro. Primeira senhora, por favor. Já que a senhora teve todo esse trabalho para fazer, a senhora teve o direito de comer primeiro. Então, vamos ver se você aprova. Eu tenho certeza que eu vou aprovar, mas eu vou fazer a contraprova da prova. Eu chamaria de sensacional. Não sei porque eu acho que o Barão de Itatiba vai ficar conhecido em São Paulo inteiro. Eu espero que sim. A combinação ficou muito legal. Eu achei que esse picante da goiaba, com um fundinho do melado... Ficou ótimo. Combinou muito com a galinha. Por isso que a senhora se classificou. Eu desejo muito boa sorte para vocês lá em Jundiaí. Que vocês consigam aí a classificação para a próxima etapa de São Paulo representar a nossa cidade. Olha, André, a gente está muito feliz com essa classificação. Os amigos estão torcendo muito para que a gente passe dessa fase. Vamos ver se a gente cai no gosto dos jurados, né? E vamos para a próxima etapa, se Deus quiser. Confiança e parabéns. E para terminar, vamos brindar com uma cervejinha, que é a pedida para o bolinho? Opa, vamos lá. Saúde. Saúde e sucesso. Saúde, obrigada. E vamos comer. Saúde. 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 Saúde.